Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Ok. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Tá. Não sei pra onde eu vou, já me perdi. Já passei aqui. Só se não. Aí... Sube mais um pouco. Se bem que é esse subir aqui, é o termo de chanceiro a fazer as coisas. É um vídeo. Aham. Vamos ver o que tem esse lado aqui Não tem dois baús aqui Então Bora ver Não Para que serve essa sala? Dá para pular? Não Meu Deus, que sala mais inútil Cadê o livro? Por que estou com esse negócio? Cadê o livro agora? Vou pegar um pouquinho de campo aqui Vai ter um nível do molho LUMOS! LUMOS! Uma sala verde, vários quadros e os degrauzinhos. Será que é aqui em cima? Sim, bora procurar. Licença, aluno. Dá licença. Tá, sala verde. Acho que é esse daqui. Ah, ele aqui, ó. Vem, maniposinha. Vem, maniposa. Faltam oito páginas. Estamos quase finalizando as páginas de Hogwarts. Ok. Tem mais um puzzle? Mais um puzzle. 1 para 13, da 12. Aranha. Aranha é oito, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito dá nove. Preciso de quatro. Zero, um, dois, três, quatro. O que é aquilo? Uma coruja? Acho que é uma coruja. Um, cadê um? É isso aqui. Debaixo. Para vocês que não entenderam, cada bichinho tem um significado. Tem 13. A cobrinha começa do zero, aí vai em um, dois, três. Nada 13. Preciso de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eita, 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 eita. Kankzinha da Tark. Kank da Sangu. Baldugate. Vampiro burro. Vampiro burro. Quarto, preguiça, fim do ano. É, preguiça tá chegando no fundo, né? Obrigado pela Kank. Como que cê tá? Mas é burro mesmo. Como que cê tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Eu fui subir um elevador e se jogou sozinho. Achou que era você que quis voar. Olha, se eu te contar que eu tenho três clipes com o meu bruxo querendo pular sozinho pros lugares e se suicidando, cê não ia acreditar. E aí, Fighter Games, como que cê tá? Seja muito bem-vindo. E como que foi na livezinha? Foi bom? Além das porradas do... Do... É o bruxo, né? Que cê tava jogando, o Baldu. Vampiro burro. Deu bom lá, sossegado. Pega o baú, ô bicho. É sério. Deu... Três clipes no mesmo lugar, só que em dias diferentes, eu passava do ladinho de uma coisa e o meu carinha lá pulava o cerquinho e se jogava do penhasco. Tá divertido? Ah, isso? É bom pegar um jogo divertido. Tá. Não sei pra onde eu vou. Mas já fui pro lado. Eu vou naquela torre primeiro. Eu tô... Ah, e pra quem não me conhece, eu sou... Rediano, você pode me chamar de Red. Jogo joguinhos de... Fortnite, Rocket League. É, agora tô jogando... Hogwarts Legacy. É um jogo muito bom. Ó, dá que vale a pena, viu? Olha se eu... Ah, não, não era no... No Steam. Eu ia falar, se eu não me engano, acho que no Steam tava barato. A outra... A ultrava da Corvinal. Ah, que legal. Tá na porta da Corvinal. Legal. Mas se tiver oportunidade, dá que compra. Eu acho um jogo muito legal. Tipo, a história, eu achei meio fraquinha. Mas a jogabilidade, você conhecer o castelo, poder viajar pra onde você quiser, voar, tipo, o grifo... Meu, é muito bom. Você conhece o grifo chamado 99 vidas? Nossa, eu tava falando pra ela agora. Olha... Nunca ouvi falar. É o que? Sobrevivência? Comentei caso de ser sobrevivência. Vamos subir, depois a gente vai descer. Pitch, não. Amps. Interessante. Bota aqui, Chavezinha. Pra onde você tá indo? Pra onde você vai, Chave? Ah, subiu. Espero que tenha subido. Ah, interessante. Só que... Tem que ter pra Playstation, porque eu não... Porque eu não... Porque eu jogo pelo Playstation. Ainda não tenho computador. Vou dar uma olhada depois. Caraca, onde foi aquele bicho, mano? Que ódio. Depois eu vou dar uma olhada. Computador, acho que só ano que vem, que eu tô querendo comprar um... do Playstation. Que eu gosto. Ah, cara. Eu, tipo, não... Tipo, eu não... Eu jogo de tudo. Eu não tenho frescura de nada, assim, não. Se tiver o jogo pra jogar, eu jogo de boa. Ah, eu já joguei jogos de GTA, assim... De luta. Que tiver pra jogar, eu jogo... Não tenho essa frescura, não. Quinze. Zero, um, dois. Dezessete, seis. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É lá, Gatixa. O primeiro. Então, eu jogo de tudo. Ultimamente, eu tô jogando mais jogos cooperativos. Só Hogwarts, que eu... Sou apaixonado por Harry Potter. Eu tô fazendo ele. Futuramente, pra tentar fazer o Fifa também. E... E os joguinhos que a PSDX vai liberar mês que vem. Pra quem é plans. Tem dois joguinhos que eu acho que é interessante. Tá, nove. Zero, um, dois, três. Doze. Sete. Zero, um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. É o povo. Acho que no PS4 tem pouca variedade de jogos. Então, eu jogo no Play 5. Acho que no Play 5 já tem mais variedade do que no... No 4. Beleza. Ok, tem mais nada? Eu quero estátua. Tá. Aquela chave foi para onde? Esse jogo do Harry, do... De Hogwarts aqui, ele é muito bom. Porém, ele tem muita coisa pra fazer. É bom que você aproveita bastante o jogo, né? Mas... Tem que ter paciência. Tá, já não sei mais ponto onde eu estou indo. Não sei se eu desço, se eu subo, se eu... Tem mais um aqui. Tá, tem mais um aqui. Zero. Ah, zero. Cadê? Vou prender aqui. Beleza. Cinco, seis. Cinco, zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É a lagartixa. Ah, o bichinho está aqui, safado. Revelio. Nossa, coloca lá embaixo, né? Quase. Já pegou a C-chave. Mano no céu. Cadê o negócio? É a lagartixa, né? Depois eu vou ver se tem algum jogo. Provavelmente eu devo ter. E... Não é a lagartixa, não. Fiz conta errada. Provavelmente eu devo ter na minha biblioteca. Eu tenho muito jogo na biblioteca. Eu tenho Spider-Man. Ah, vale os jogos aí. Cinco, seis. De seis para onze. De cinco. Zero. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, caranguejo. Apontei errado mesmo. Caranguejo. Caranguejo aqui. Beleza. Mas você tem alguma dica de um jogo bom assim pra... Tirando noventa e nove vidas? Que aí eu vejo se eu tenho... Na minha biblioteca. Abre. Oxe. Vai ter certo. É, coruja. Uma coruja aqui. Esse bichão aqui. Hum, agora foi. Tá roupinha nova. Roupinha nova. Só vem roupa feia. Ó a chave. Tem aquela chave que tava lá em cima. Vem pra cá. Vai, passa no meio. Passa no meio. Vai, meu filho. Beleza. Ai, pra quem não sabe, eu sou Sonserina, tá? Sou Sonserina. Sai da frente. Tá, vamos descer por aqui. Que tem algum baú em algum lugar. Baúzinho. Tá, não sei. Opa. O que foi isso? Faça cócegas na pera. Não esperava por isso. Deixa eu pegar esse papel aqui. Retrato de pera. Se alguém fizer cócegas na pera dessa pintura de natureza morta de uma tigela de frutas, ela irá rirar antes de se transformar em uma mausianeta para permitir a entrada de cozinhas de Hogrand. Que da hora. Caraca, que da hora. Que da hora. Alô, Romora. Vou roubar a cozinha. Vou roubar a cozinha de Hogrand. Alguém quer uma comidinha de Hogrand aqui? Aproveite agora. Elis7. Obrigado pelo follow. Como que você tá, minha querida? Tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim. Vou fazer a limpa. Reveio, pra ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. É. Quem diria. Ia conhecer a cozinha. Opa. Aí, ó. Alonjamento dos elfos domésticos. Ai, que bonitinho. Sempre prático e criativo os elfos domésticos de Hogrand. Criado pra ser um aconchegante lá que remete a uma aldeia entre os barris de cozinha de Hogrand. Claro que não é possível saber como esses barris são por dentro. Pois os elfos domésticos têm uma extraordinária magia própria. Ah, que bonitinho a casinha deles. Normalmente eles usam uma magia de extensão. Então, deve ser enorme cada barril. Mas tadinho que eles moram bem na pedida da cozinha de onde eles trabalham. Tá. Eita, tem rato. Ixi. Se passar a higiene em local aqui, Hogrand não passa não, hein? Expensão aqui, eles perdem. Ok, dá pra cobrar a comidinha. Cerveja manteigada. Curtir, curtir. Vamos imaginar que ia conhecer. Que que é isso? Moço. Acabei de beber bebida sua. E você tá esmagando as coisas aí. Ai, meu Deus. Ok. Mas que ótima surpresa. Delicioso. Que ótima surpresa. Delicioso. É. Comidinha dos elfos são gostosos. Opa. Barris da lufa-lufa. Para entrar na sala com mais lufa-lufa, é necessário batucar o segundo barril de baixo para cima. No meio da segunda fileira, no ritmo de Helga Humphrey Puffy. Achei que ia ser ritmo ragatanga. Já postou os canais. Ah, sere. Ah, sere. Meu Deus. O toque radengar ao acesso e cumprirá você de vinagre. Ah, que da hora. Joga vinagre mesmo. Da hora. Agora só preciso achar a salinha de Grifinória. Corvinal já achei. Sonserina é minha. E a lufa-lufa é aqui. Tem alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó. Pegou. Livre de receita de arco doméstico. Ok. Tá. Ah, o Fragla escapou, gente. Reveio. Mano, onde fica esse bauzinho? Já tem a volta. Ah, fica aqui dentro. Tá de brincadeira, né? Bom, pelo menos eu conheci o Tumitode do falufa. Ok. Será como não tem alguma coisa? Ok. Reveio. Reveio. Vou ter alguma coisa por aqui. Não. Já vim por aqui, talvez. Já. Acho que já. Ok. Ok. Gente, acho que vou pegar mais um pouquinho de água. E eu já venho. Porque eu tô ficando morrendo de sede aqui. Reveio. Vocês me dão só cinco minutinhos. Que eu volto. Vou deixar vocês. Na apresentação do futuro diretor. De Hogwarts. Volto já. E aí... E aí... E aí... E aí... Amém. 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 Voltei. 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 O Fighter Game. Obrigada pela presença ai. Não se se você ta ai ai ainda. Mas valeu pela presença. Ponto descanso. bolsoninho e uma boa quinta-feira né porque estamos na quinta-feira última quinta-feira do ano e velho daqui poucos dias estamos em 24 tempo boa falta mais dois e velhos duas páginas sobre robert tem aqui a você tá aqui já ligado falta quantos de você já não sei eu já perdi as contas vai passar 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 no meio de usa tem alguma coisa velho o homem já peguei eu peguei ok tem alguma coisa azul aqui fora lá fora mas talvez tem alguma coisa aqui eita a masmorra da sonserina e velho masmorra da sonserina e e e e até hoje não aparece aqui o coisa beleza não quero ir pra masmorra agora vamos voltar lá vamos voltar lá porque eu quero tentar pela todo o resto que eu preciso pegar de alguma coisa aqui fora revelio tá é uma figura de um cavalo o problema é onde está esse negócio agora não ó ó ó ó ó ó ó ó A do olho tem que chegar invisível, pra gente te ver e não deixa ser abrido. Beleza, agora fica do espelhinho, pra poder pegar a mariposa. Será que é descendo lá pros coisinho de barco? É que eu lembro que eu passei aqui antes, simbora pegar a mariposa, eu não sei se é mariposa, a boboleta, cadê a mariposinha, peraí mariposinha, mas chamo de mariposa porque tem missão de boboleta, então pra não confundir, essa aqui vai ser a mariposa mesmo. Pronto. Mais uma página de Hogwarts. Tá, aqui não tem nada. Beleza. Tem nada, nada. Isso aqui que eu não sei o que é. Interagir. Vamos lá, tem que começar a girar aqui. Eu não enxergo. Um, dois, três. Não sei. Não sei. Não sei o que é esse puzzler aqui não. Depois eu vou pesquisar. Já que tem coisa. Vamos lá. No meio aqui eu vou mais bakıninho do armedagem. Hoje eu vou agertar. No meio se custa não. Vai usar mais 모�inspiro. Aqui. Aqui. Wrap. Agora eu vou pcir healthyV to. Keep this on my hand. Envindo V affecting them. Progressive. Need to see what we need to go. Keep this on your castle. Entre for the Sand for the�, thank you. Em see what I'm going to nettoy. Revealho Tem alguma coisa Aqui né Tá aqui não tem nada Vamos ir entrando Já passei por esses lugares? Provavelmente sim Não tem alguma coisa aqui Revealho Nenhuma chavezinha Será que tá aqui? Não, por aqui não tá Porque eu já passei Em algum outro momento Da minha vida Pior que essa chave é tão pequenininha Que não dá nem pra enxergar direito Chavezinha 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 Tá Tá Vai da frente Revealho Ok Alguma coisa por aqui Do outro lado Não Que aliás Já passei por aqui né Tá Tá aqui já Já Beleza Bom Bom Acho que voltei pro mesmo lugar de sempre Este imenso castelo Acho que é da aula da professora de coisa A professora A professora é linda A professora mais bonitinha que tem aqui Só que também aqui é um labirinto Do amor de Deus Eu sempre disse que viajar faz bem para mim Deixa eu ver se a professora tá aqui tem alguma coisa perto Deixa eu conversar E tá mesmo Vamos lá falar com ela Vai que ela tem alguma coisa para me dar Prof Ah você tá aí prof Ó gente que bonitinha essa professora Qual o objetivo das minhas tarefas Qual é o objetivo das minhas tarefas mesmo professora? Claro meu bem A professora Weasley me pediu para te passar algumas tarefas Para garantir que seu aprendizado continue florescendo fora da sala de aula Quando concluir todas elas volte a falar comigo Então saberei que está na hora de te ensinar flipendo Qual é a sua matéria? A matéria é a nossa missão Flipendo O que é uma matéria Dinheiro A matéria? Qual é uma matéria? ÀsIEH Pode ser que está na暗éia o teu dramático A matéria mais bom Eununcio Eu intervengue Eu Итак Eu adorarei Opícia Para igreche Eu sonhava em viver no interior Mas só quando vim para Hogwarts Me senti realmente em casa Essa profeta que ilogia Olha gente Falta 31 Sampes Para bater a metinha de 500 Estamos quase lá Estamos quase De acordo com o próprio plano Eu estava muito Nervosa quando cheguei ao castelo Ok Tá bom professora Tá bom Você pode imaginar o meu espanto ao receber a carta De Hogwarts Eu passei um bom tempo sozinha na estufa Ou na biblioteca durante os meus primeiros dias aqui O negócio tem a mim Bem que as pessoas não falam gentilhas Os outros alunos não terem sido amigáveis Ah mas eu te dei a impressão errada Pelo contrário Eu recebi muita gentileza Na verdade uma aluna do sétimo ano Cuidou de mim nos primeiros dias Até hoje é uma das minhas amigas mais queridas Ah então o que você ficou sozinha na biblioteca Os lugares Sim era ela Como você sabia disso Sirona foi uma boa amiga para mim também Na verdade Eu recuperei uma caixa de cartas da senhora Sprottal para ela Ah querida senhora Sprottal Ela sempre se espantava com o quanto eu sabia de magia tendo nascido trouxa Nossa ela é uma ex-trouxa professora Ah professora Ah professora 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 Muito bom te ver Digo meu professora Foi muito bom te ver Ok Por aqui eu já vi que não vou ganhar nada Então cai fora Ok indo fora Pra lá Já fui Pra cá Já fui Tô ficando tonto já Aqui fora Tem mais cinco Isso Do jeito Vamo lá pra fora Vamo lá pra fora Vamo lá pra fora Vi 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 eu acho que era uma porta é nada estrava sobe sobe bruxão sobe tem uma porta aqui meu deus é tortura aqui mano vocês torturam nossa eu completei as páginas de hogwarts novamente deve ter muito mais opa alô amora daqui a pouco vou encerrar a live vizinha vai dar uma e-mail eu queria ficar até as duas mas tô ficando com dor de cabeça e acho que eu não vou durar muito ok hum já sei onde é é a primeira de todas é eu acho que assim onde é ou não é é aqui ó tem essa porta fechada ah ele aqui ó vem falei que eu sabia só fui pra direção errada depois eu volto aqui depois eu volto aqui gostei daquela porta não 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 volta 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 vai acontecer qual é o portão agora é ok mais uma missãozinha ok revelio você vai entrar na beleza depois eu vou teclar ah tem um semi visual beleza se for ela vai faltar sete vai faltar sete ainda beleza peguei a rua uma nova toque cheio já vou ter que vender coisa vou destruir esses dois daqui que eu não vou usar beleza é poção poção tinha uma porta aqui embaixo tinha uma porta aqui embaixo isso ah só vai pra fora da escola tá beleza dá meia volta aqui eu subi aqui eu subi aqui eu acho que não a andagem é assim que a sala de tortura em pleno Hogwarts é e e não é é Ok, ok Ah, já viado, já Opa, aqui O escadio já não aguenta mais Me falta mais sete luas Pra poder liberar o terceiro Opa Mais um Obrigado Pauzinho Beleza Fechou Próximo local Revelo Tinha dois Lugares Deixa eu ver isso aqui primeiro Tá, daqui a pouco a gente volta pra cá Vamos ver o que tem aqui Eita Leola Boa, Bruxão Vamos invadir a escola inteira Cara Que escola segura é essa Um aluno de 15 anos invadindo tudo Ok Fechou Eita Eita Eu levei um bom susto Dois testalhos aqui dentro Dois testalhos aqui dentro Ok, uma caetinha Revelo Quero ver os testalhos agora Peraí Ah, que bonitinho Caraca Que da hora Que da hora Bom, que eles ficam aí Porque ninguém vê eles Alô, Romora Como eles estão na escola Não vou rodar eles não Colocar na malinha Aqueles que estão lá fora Sendo judiados Revelo Carne com sangue A primeira vista Alguém pode querer Alertar as autoridades Militando essa carne Cruzada Para alimentar os testalhos Ok Fechou Desculpa Mas acho que o som está chegando aos poucos Acho que eu vou Para encerrar a live Eu vou lá Dar comidinha para os bichinhos Porque os bichinhos merecem Todo cuidado e amor Mas antes Deixa eu colocar Essas coisas da roupa Não tem nenhum Beleza Plantinhas Plantinhas Tá Vamos dar comidinha Para os bichinhos Vamos lá Gente Aparece aí Interagindo 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 Todos eles Vamos lá Beleza, perninho, perninho. Toma mais aí. Pega o pelo, caraca. Quem não vem, né? Um heresco pra fazer. Pode vir. Você... Você já comeu? Não, né? Já comeu, ô safado. Cuidado, cuidado. Você ainda não fez nada. Cadê o outro pelucinho? Beleza, pelucinho. Dá uma comida pra você também. Não, já dei comida pra você. É você que eu quero dar comida. Cadê o pelucinho? Pronto, pelucinho. Vamos lá pros animais grandões. Animais fantásticos. Vem. Vem, meu bebezinho. Vem até mim, ó, já. Que coisa maravilhosa. Ai. Como? Não dá tanto pra gente interagir. Oxe. Só comida. Só comida. Só sou da comidinha ou niconinha, ó? Que coisa bonito. Vai, comeu? Eu não sei o que quer dar comida ou... Por que eu não venho comer ainda? Por que eu não venho comer ainda? Vem aqui... Você também. Você ainda da comida... Você. Não fez nada ainda. Só foge de mim também. Ó, o outro. Teitou. Coisa mais linda. Calma. Calma, bichinho. Vai embora não. Ó, até teitou na amoeira areia. Que bonitinha. Vocês adoraram vir pra cá, né? São bem melhores do que lá fora. Estão sofrendo. Bom. Vamos em Santa Ana Live. Eu vou pro quadro da... São Serena. Vamos ver se a gente encontra... Baselisco. O Baselisco. E aí eu vou olhar pra quem a gente vai cancar hoje. Coloca aí. Tudinho, por favor. Mais um símbolo para o baú da casa. Falta plantas quatro. Falta quatro. Beleza. Estou quase completando muita coisa. A casa destruiu o vaso ainda. Ok. Beleza, beleza. Sei que estou com uma vagem de sono já. E corriguei. Vamos ver o que eu tenho aqui. Equipamento. Um novo cabo. Caraca. Tem muito cabo. Muito cabo. Não quero. Máscara. Não. Chapéu. Tem muita coisa para vender. No começo da próxima live. Tem que lembrar de vender essas coisas. Ah tá. Esse aqui eu não tenho nível. Beleza. Beleza. Uma coisa pior que a outra. Inventário. Tem mais aqui. Tem nada aqui, meu filho. Coleções. São 42 cabos. Caraca, mano. Haja coisa, cara. Haja coisa. Beleza. Já estou quase 60% do jogo já. Aqui é o Kikonelete 25. O guia do Campo de Roguesliante. Beleza. E nas terras altas. Ok. Coleção. De novo. Beleza. Bom. Deixa eu salvar aqui. 59% do jogo já. 34 horas de jogo. Vamos ficar aqui no cantinho. Com o CPD Mino. Pra ver se a gente... Ver o Basilisco passar. Que na verdade eu não sei que horas que ele passa, tá? Ahn. Vamos ver o que a gente vai cantar hoje. Deixa eu ver. Temos o Homem na Lua. Aleka. Tsubashi. Tsubashi tá online ainda. Ahn. Acho que vou passar pra ela. Sempre falo que vou passar pra ela. Mas ela nunca tá online. Deixa eu ver se ela vai continuar. Não é porque senão não adianta eu passar vocês. E... E ela tá saindo. Pronto. Deixa eu ver aqui se ela tá encerrando. Tchau. E aí, ó... Amém. Então vou passar vocês lá para a Tsubaki que ela está em Tsubatom. Então quem puder lá dar um bom apoio nela, eu vou agradecer demais. Vou colocar aqui a Kanks, Kanks do Red, Kanks do tímido, Kanks com sono, Kanks com a voz de sono. E a gente está na área. Então eu vou agradecer demais quem puder ficar lá, dar uma focinha, dar uma focinha lá no Tsubatom, seguir ela. Recomendo demais. Então gente, acho que agora eu vou indo. Tenha uma boa noite, uma boa quinta-feira. Uma boa semana, né? Última semana do mês. Então vou agradecer demais. Obrigado a Tark Sango que deu a Kank. Ao Optimus que também deu a Kankzinha hoje mais cedo. Agradeço demais pela companhia deles. É o pessoal que eles torceram. E o pessoal que deu o follow aí. Então gente, acho que vai ser tudo isso hoje mesmo. Quase quatro horinhas de live. Queria arredondar, mas já estou ficando cansadão, dor de cabeça. Então, deixa eu copiar aqui o nome dela. Id Tsubaki. Vou colocar aqui a Raidenzinha. Kankzinha. É Kankzinha do Red. Kankzinha do Tímido. Kankzinha com sono. Ixi, o último é Kankzinha com sono duas vezes. Espera aí. Kankzinha com a voz de sono. E o Red tá na área. Então, é isso hoje, tá gente? Agradeço de coração. Tenha uma boa semana. Um abraço a todos. Tenha um bom descanso. E aproveite lá, na livezinha da Tsubaki. Até mais. Fui. Tchau.